Dino ali pela meia, ele vai carregando, chega perto da grande área, tentou, chutou, cruzado, tá pro João Pedro Galvão, tentar concluir, sobrou! Gol! Do Grêmio! Gustavinho! Sobrou pra ele! Ele mete na rede! Gustavinho, Gustavinho, Gustavo Nunes! Treze minutos! Jogada na direita, o Galdino tentou a conclusão, bateu na zaga, sobrou pro Gustavinho, que não quis saber, meteu na rede! O Grêmio faz 1 a 0, treze minutos, abre vantagem na arena, e é o garoto, aplaudido pela torcida antes do jogo, e tá fazendo...